E aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai trazer aí mais uma função dentro do Google Sheets, beleza? O nome dessa função é Se Erro e a gente vai te mostrar como que você pode usá-la, como montá-la e em que situações a gente faz o uso dessa função, beleza? Então a gente começar aqui a nossa aula, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, isso é muito importante porque nós somos um canal pequeno Isso vai ajudar muito a gente em questão de engajamento, tá bom? Além disso, você pode seguir a gente também nas redes sociais, tá? É só você buscar por arroba Moleque do Office, seja no Instagram, no TikTok, enfim, você vai encontrar a gente por lá também, beleza? Então bora lá! Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser a nossa base de dados pra essa aula, que vai ser essa aqui, mês a mês, né, no evolutivo aí, mês a mês separado por semanas, tá bom? E o que a gente tem aqui do lado? Aqui do lado a gente tem uma função de média, onde ele tá puxando pra gente a média de cada mês Só que como vocês repararam, não tem nenhum resultado em março, vamos supor que março não tenha chegado ainda Daí aqui a gente vai colocar a função média e vocês vão entender onde que se encaixa a função se erro Eu vou colocar aqui igual, média e vou selecionar o que seria os valores de março e aí eu vou dar um enter Todo número dividido por zero, a gente sabe que é igual a zero Só que o Excel, LibreOffice ou o Google Sheets, ele sempre vai retornar pra gente aqui esse erro Que é o hashtag dividido por zero, tá bom? Tanto que se você clica em cima, ele já dá esse retorno aqui pra você, ó O retorno da função AVERAGE, esse AVERAGE é média, causou um erro de divisão por zero Então agora a gente vai mostrar como que a gente resolve esse tipo de problema usando a função se erro Então você pode usar aí esta função atrás da função que você montou Então eu vou colocar aqui se erro e vou abrir parênteses, tá? O meu valor vai ser a fórmula que a gente já selecionou aqui, tá bom? Então eu só vou pular pro final e vou colocar ponto e vírgula Colocando ponto e vírgula, ele vai me perguntar basicamente o valor se erro Que significa o que eu quero que apareça caso dê erro aí na minha fórmula ou na minha função Aqui vocês podem colocar o que vocês quiserem Se vocês somente abrir aspas e fechar aspas, dar um enter, ele já fica em branco, tá? Ele não aparece o erro, mas a fórmula tá ali Então se você fizer aqui a divisão pra ir tirando a média e colocar valores aleatórios Ele vai tirando a média normalmente Mas se não tiver esses valores, daí ele vai aparecer em branco Porque a gente só abriu e fechou aspas Mas aí você pode colocar qualquer tipo de informação Eu vou colocar aqui, por exemplo, um texto Como por exemplo aqui, não apurado E sempre entre aspas, tá? Fechei aspas aqui Vou dar um enter e aí como não tem valor, ele fica não apurado Se tivesse algum valor aqui, ele já ia mostrar pra gente o valor da média, beleza? Claro que vocês podem usar isso aqui não só pra texto Mas também pra colocar outra função De repente se você quer que ele faça um outro cálculo Apareça alguma coisa ou informação de alguma célula Você também pode selecionar, tá bom? Não tem problema nenhum E aí vocês podem criar uma base semelhante a essa E fazer o teste aí também no seu Google Sheets, tá? Funciona pra qualquer tipo de erro Seja de referência, de visão ou o que for Se for algo que não tem dados e de repente deste erro Você tem que usar a função se, erro E escolher o que você quer que apareça, beleza? Então por hora foi só isso Não esqueça de se inscrever aqui no canal E seguir a gente também nas redes sociais, beleza? Um abraço aí pra vocês